Ora, temos desta feita a jovem e ilustre locutora Inês. Muito boa tarde e vou falar sobre o comunicado do Movimento das Forças Armadas na Rádio do Clube Português, às 4 horas e 26. Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de abril de 1974. Aqui no posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam-me para que todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer assinante pessoal. Para o que apoiemos, para o bom senso dos comandos das Forças Armadas, no sentido de serem evitadas quaisquer confortos com as Forças Armadas. Tal conforto que o tal confronto, além de necessário, só poderá conduzir assédios por serviços individuais que evitariam e que retiram divisões entre a portuguesa e os portugueses que há que evitar a todo custo. Não obtemos a experiência e preocupação de não fazer correr a mínima gosto de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica e esperemos uma ocorrência aos hospitais, ao fim de prestar uma avental com a colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Tchau, obrigada a vocês me deixarem se permitirem deixar. Tchau.